Será que quem tem ceratocone pode deixar de enxergar? No Minuto Hospital de Olhos de hoje, o Dr. Marcelo Vilar explica quais são as complicações da doença. O ceratocone afeta a curvatura da córnea, podendo levar a casos de miopia, astigmatismo, em algumas situações mais avançadas, opacidade da córnea. O tratamento vai depender do grau que encontra-se a doença no momento da consulta. Nos casos iniciais, use seu óculos para corrigir a deficiência óptica. Outras situações que nos ajudam é o crosslink, que vai fortalecer as fibras da córnea do colágeno, impedindo que a doença progrida. Outro tratamento, em casos mais avançados, é o anel intestromal, que vai melhorar a curvatura e as felicidades da córnea. Em situações mais avançadas, em que temos opacidade da córnea, o transplante é necessário.